ai galera, mano de boa na barra da Tijuca 5 de março ai ó entrou lá com ele ai ó o Flavinho ali gravado gravado o Flavinho olha pra que a porra mano de boa derramou o caralho vamo ora moleque vamo ora bichando ai bichando vai começar a morar vai lá pega o bonitinho vai lá vai bichando ai vai 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 ha cara vai 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 бichando vitor 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 NC urbano vitor vir vitor vitor a M solidarity pro posto caralho vai melhor funk vai vai caralho vc vai mitch vc 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 Ai, caralho Grande pra caralho Caralho Ai, tá chegando Vem, vem, vem Segura aqui, segura aqui Toma, bicheiro Ai, não tá encravado aí, ó Tá caçando pra mim, tá do tamanho do monstro Tá do tamanho do monstro, tá do tamanho do monstro Ai, não tá do tamanho Porra Calma, nego, não tá aí, ó Eu tô mais, eu tô mais Vai, vai, vai Vai, 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 se você gostou Vai, vai, se você gostou, vai, se você gostou Ah, caralho Ai, porra Ai, porra, caralho Caralho Porra Ai, caralho Ai, vai, vai Isso aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Paralho Puta que o pariu